O Rudinei Rosa é da Gaivota Imóveis. Rudinei, bom, a Gaivota Imóveis que está desde 2009 no ramo imobiliário ainda. Sim, a Gaivota Imóveis, quando eu vim para Santa Catarina, que eu sou gaúcho, então a gente desde já teve a ideia, viu o balneário e a Gaivota crescer e lembramos que ali o serviço era, tinha pouca gente trabalhando com isso, então resolvemos abrir a Gaivota Imóveis e desde aí viemos crescendo, tentamos levar o nome da Gaivota, de balneário Gaivota para todos, mostrando que a nossa praia é tão bonita quanto qualquer outra de Santa Catarina. Inclusive, essa deve ser uma missão que vocês têm aí, ou seja, atrair o pessoal para cá, por que investir aqui, por que ter o seu próprio negócio também, não é? Exato, a gente tenta mostrar para as pessoas que hoje o investimento no litoral, fora a qualidade de vida, é um investimento rentável. Investir em praia não é só investir na sua qualidade de vida, e sim também no seu capital. Vale a pena conhecer Balneário Gaivota. Vocês personalizaram, tanto que deram o nome da imobiliária Gaivota, quer dizer, uma identificação com a cidade, com o Balneário, que é uma cidade jovem ainda, mas é através desse atendimento que vocês dão, personalizado, é que caracteriza o trabalho, o dinamismo e o profissionalismo da Gaivota e Bóris. Exato, a gente tem uma equipe profissional, a gente preza o atendimento, a qualidade no atendimento, o conforto. O nosso cliente hoje, o trabalho dele é vir, conhecer a praia e curtir. O serviço, todo é com nós, todo é com nós. A gente tem uma equipe pronta para atender o pessoal que vem conhecer Balneário Gaivota e que queira investir em Balneário Gaivota. E qual é a perspectiva para o ano que está chegando aí? 2018 é muito grande. Pessoal, venham conhecer Balneário Gaivota. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Balneário Gaivota hoje está entre uma das dez praias que mais cresceu em Santa Catarina. E com certeza 2018 vai ter muita novidade, muita coisa acontecendo em Balneário Gaivota. Vale a pena o pessoal conferir. Isso aí, é o que eu falei no começo, né? Gaivota aí que é um lugar bom para morar, para trabalhar e para investir. Obrigado, Rodinei. Oi, eu que agradeço. Bom 2018 para você e feliz S também, tá certo? Obrigado. Ah, um feliz 2018 aí. Música